Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio, colegas professores, nós estamos aqui de volta para mais uma aula de Sociologia, compondo aqui esse trio da Sociologia do Centro de Mídias. Como vocês sabem, eu sou a professora Jennifer e aqui nós estamos com o Thiago aqui para refletirmos, continuarmos essa reflexão, não é, Thiago? Sobre violência. Olá, Jennifer, tudo bem? Seja bem-vinda de volta à sua casa aqui, à Sociologia. E eu estou aqui também para colaborar, vocês vão sentir a falta, mas esperamos ter a presença da ausência da professora Fabi, que está de férias. Então, essa aula, quem escreveu os slides parece que foi você, né, Jennifer? É esse mosaico que nós temos aqui de construção conjunta. Isso, então, daí foram essas professoras, né, e a Fabi, então, ela também me delegou a tarefa de seguir adiante com a violência, né, daí a gente vai se alternar, né, depois na semana que vem a Jennifer, ela vai tomar a frente, mas não tem frente atrás aqui, que é uma coisa horizontal e dialógica e tudo mais, mas eu estou falando isso para me justificar, justamente porque eu vou tentar elaborar mesmo um diálogo com vocês dessa aula mesmo, porque como esses slides não foram produzidos por mim, eu vou tentar fazer uma relação com as aulas que eu dei anteriormente. Então, eu dei aula na semana passada sobre a vigilância dos corpos, né, do Foucault, ele tem o livro Vigiar e Punir e tal, e eu tentei abordar a violência de um outro modo, né, e eu vou aproveitar a aula de hoje também para falar uma coisa que ficou pendente, né, nas duas últimas aulas que eu fiz com a Fabi, teve, não, aliás, foi antes disso, teve uma hora que ela falou da violência simbólica, eu prometi que eu ia falar disso, mas eu não consegui, não teve tempo de eu falar de violência simbólica, então, eu acho que vai ser o momento essa aula falar da violência simbólica, ao lado das outras tipificações da violência, né, então, por exemplo, nós temos quais outras, né, Jennifer, tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência sexual, né, tem a violência, já falei patrimonial? Patrimonial, bom, são muitos nomes para as violências, mas... Tem a violência social, essa é uma extremamente importante, vamos tocar aqui, tem a violência simbólica também. Pois é, então, são muitos nomes, né, de violência e tudo mais, a gente pode também tentar simplificar ou adensar essas violências todas, né, O que eu fiz nas últimas aulas foi o seguinte, eu tentei abordar como que essa violência, ela muda de significado de época para época. Então, com Foucault, nós aprendemos o seguinte, que a violência do século XVII, XVIII, no começo do século XVIII na França, ela é drasticamente diferente daquilo que as pessoas enxergavam e conheciam como violência depois da segunda metade desse século XVIII e daí no século XIX também. E por quê? Porque a mudança na sociedade, a mudança da estruturação dessa sociedade, também muda a nossa forma de ver as leis, de interpretar as leis, né, então, ele está falando aí de regimes de verdade, o Foucault, então, a cada novo regime de verdade, existe uma nova forma de discurso, né, então, os discursos da lei, as leis próprias, as sanções, as penas que são aplicadas aos delinquentes, né, aquelas pessoas que são consideradas marginais, aquelas pessoas que não são consideradas marginais, tudo isso muda ao longo do tempo. E isso é muito importante para a gente não absolutizar, ou seja, não achar que a violência é uma coisa só. Existem muitas formas de violência, algumas são mais sutis e outras são mais explícitas. E quando se trata de uma violência muito sutil, é capaz da gente naturalizar essa violência. Então, nós estamos falando de um problema muito complexo, porque tem coisas que poderiam não ser violentas, mas nós achamos violentas, e o contrário também, tem coisas que nós não achamos violentas, mas poderiam ser interpretadas como violentas também. E muito disso tem a ver com a disciplinarização dos corpos, né, então, o Foucault, ele está falando disso também. Então, como que nós, nas estruturas das instituições e tudo mais, as disciplinas que nós aprendemos em vários lugares, incluindo a escola também, elas fazem a gente ter um certo olhar sobre o mundo, um certo olhar sobre a violência, e, a partir disso, a gente interpretar a violência de uma forma ou de outra. Você quer fazer algum comentário, Jennifer? Quero sim, gente. Nós estamos trabalhando com essa temática da violência, né, nesse quarto trimestre, e nós temos discutido, né, não só os tipos de violência, mas essas teorias, né, que iluminam as reflexões sobre, em cada época e em cada lugar, o conceito de violência muda, né, e muda por quê? Nós podemos nos perguntar, né, por que o conceito de violência muda? Porque os indivíduos, né, os grupos de indivíduos, a cultura, ela vai admitindo, como o Tiago colocou, determinados tipos de violência que eram comuns em uma determinada época, como inadmissíveis em outras. Nós podemos lembrar de fatos históricos como a escravidão, né, a escravidão foi institucionalizada e hoje é compreendida como um crime inadmissível, não é? Assim como o nazismo, ele teve um aparato legal, estatal, né, e essa forma de violência, né, o genocídio, o holocausto, né, as formas de tortura, né, em que são admitidas em determinadas épocas, elas não são admitidas em outras. Outro ponto importante é compreender que a violência, ela sempre acontece contra um indivíduo ou contra um grupo de indivíduos. E aí nós falamos da violência contra a mulher, nós falamos sobre a violência contra os homossexuais, nós falamos sobre a xenofobia, sobre o estrangeiro, nós falamos sobre o racismo, que é um tipo de violência específico, nós falamos sobre a violência doméstica, nós falamos sobre as situações, né, de violência urbana, né, que se constitui aí nesse cenário, né, do quanto essas vulnerabilidades sociais colocam os indivíduos em sociedade. Um outro ponto é, toda violência, em diferentes épocas, e isso vai se transformando, ela exige uma resposta do Estado, né, o Estado constrói as leis para evitar, né, que essa violação sobre a vida, sobre a integridade física, sobre os direitos dos indivíduos seja infringido, né. Então, compreender que tudo na sociedade é construção social, inclusive o que é admitido ou não como violência, é um ponto fundamental para combatermos a violência hoje, compreendendo o passado, nós entendemos o presente, e conseguimos construir políticas públicas, uma educação que evite que as violências que se perpetuam ao longo da história continuem se perpetuando. Bom, e pegando o gancho do que a Jennifer acabou de falar, eu acho importante ressaltar o seguinte, que também nós falamos nas últimas aulas, tem a violência do Estado, né, eu me lembro até que a Fabi falou que o Estado tem o monopólio do uso da violência, que, aliás, é uma ideia do Max Weber, que é um sociólogo clássico, e eu complementei também dizendo o seguinte, que o Foucault, justamente, ele observou como o Estado, ele se apropria dessas leis, né, quer dizer, a lei, ela representa o Estado, em última instância. E como que o Estado, ele, com a alegação de que deve fazer justiça, ele precisa, ele necessita da lei, da violência ao seu lado. Então, seja da violência para assustar as pessoas, o povo, para que não cometa nenhuma outra violência, então, o Estado, ele teria essa atribuição de ser violento e, assim, intimidar as pessoas para elas não serem violentas. Então, seria uma violência justa. Só que, conforme nós vimos nas últimas aulas, essa justiça da violência do Estado, ela não foi muito bem interpretada, não foi muito bem aceita pela população da França. E isso fez com que essa mesma população, ela criasse revolta, se revoltasse contra o próprio Estado. Então, existe aí um jogo entre os indivíduos da violência e um jogo também entre o Estado e os indivíduos, né, justamente para que o Estado, a gente lembra aí das aulas dos contratos sociais, né, que o Estado seria esse monstro que faria com que as pessoas fossem intimidadas, né. Eu estou falando do Leviatã aqui, do Thomas Hobbes, né. Como que esse Estado, pelo medo, por esse afeto aí do medo, eu estou lendo ali, afeto, eu me lembrei disso, como que esse afeto do medo, ele é uma força tão importante para que o Estado, ele tenha poder sobre as pessoas. Então, eu vou ler esse slide com vocês e daí eu vou falar depois sobre a tal da violência simbólica e também vou conversar com a Jennifer, tá certo? Então, violência, você prefere que eu leia ou você quer ler? Não, tanto faz, eu posso ler também. Tá bom, então leia, a sua voz é mais agradável que a minha. Então, gente, violência, né. Nós já sabemos que a violência é um fato social multirelacional, complexo e diverso. Está presente em vários espaços dentro da sociedade. Está presente na família, na escola, no trabalho, nas ruas, no transporte público. É multirelacional, então, porque deve ser entendida na estrutura própria da sociedade e das relações interpessoais entre os indivíduos, entre as instituições. A sociedade se estrutura nas relações de acumulação econômica e de poder, nas contradições entre os grupos e de classes dominantes e dominados. Bem como em poderes de sexo, gênero, etnias, poderes simbólicos, culturais, institucionais, profissionais e afetivos. É um processo diversificado em suas manifestações. Então, existem manifestações da violência na família, entre os indivíduos, dentro da coletividade, no campo, na cidade, entre os diferentes grupos e segmentos. E atinge tanto o corpo quanto a psique das pessoas. Então, obrigado, Jennifer. Esse slide tem tudo a ver, então, com o que nós vimos nas últimas aulas. Nós pensamos aí, a última frase que a gente leu, a gente falou do corpo, da psique. Vamos pensar no corpo. Então, nas últimas aulas, nós vimos que o objeto do suplício, o objeto do poder da lei, era o corpo das pessoas. Isso para um determinado regime de verdade na França, que era aquele que prevalecia antes da segunda metade do século XVIII. Então, anos 1700, na França. E o Foucault, lendo as leis do país, fazendo uma profunda investigação, ele falou assim, olha, já não é mais o corpo das pessoas que é o objeto da lei, o objeto da verdade, aliás, que ele estava falando dos regimes de verdade, que é a verdade sobre um acontecimento, um fato, etc. A verdade, agora, vai ser inscrita na alma das pessoas. Então, o objeto da lei, da verdade, é a alma. E quando eu digo alma, eu digo também psique, eu digo também consciência, eu digo também subjetividade, aquilo que as pessoas pensam, sentem e são, de fato, na sua vida íntima. Então, olha só como a lei, agora, ela pretende exercer o seu poder sobre o universo psíquico das pessoas, sobre como que as pessoas, elas sentem, pensam, agem umas com as outras. Então, é uma outra forma de você garantir o quê com isso? De garantir um poder maior sobre essas pessoas, porque o corpo, ele é um objeto que pode, sim, causar medo nas pessoas. Quando você faz alguma violência, e essa violência é física, e um tipo de violência, essa violência contra o corpo, ela, sim, pode ser algo muito intimidador. Mas, se a marca que é deixada na pessoa é a marca na alma dela, ou seja, o ser dessa pessoa, o que essa pessoa é essencialmente, isso tem um poder talvez até maior, porque daí você está organizando o modo daquela pessoa pensar e sentir e agir. Então, ela não vai fazer ou deixar de fazer coisas com base nesse poder. Fala, Jennifer. É interessante, Tiago, falar sobre o livro Vigiar e Punindo Foucault. E os nossos alunos, quando nós falamos em sala de aula, quando a gente fala suplício, é sempre interessante, eu sei que você já fez isso nas últimas duas aulas, mas de colocar uma imagem sobre o que é o suplício. Suplício é essa forma de exposição da violência que o Foucault descreve com detalhes. Logo nos primeiros parágrafos, ele está ali falando que alguém que cometeu uma determinada infração, ela vai percorrer um caminho de suplício em que será torturada, esquartejada publicamente. Então, essa forma da punição que é construída pelo Estado e tem uma relação direta com que aqueles que não cometeram aquele crime, eles vejam na violência cometida, na violência, na punição pela tortura corporal, que elas tenham como exemplo e não cometam o mesmo erro que aquele que foi punido, aquele que foi julgado, que ele está passando. Então, como o Tiago colocou, essa é uma visão do suplício, dessa violência, desse esquartejamento, dessa situação em que o indivíduo é queimado, suas partes do corpo são retiradas enquanto está vivo. Isso é suplício. Nós podemos falar aqui de muitas formas que ele vai descrevendo, mas é fundamentalmente atingir o corpo. E isso hoje, na nossa sociedade, dentro da legislação, é impensável. Entretanto, existem aí algumas formas em que a violência é cometida pelo próprio Estado. Pois é, então agora vamos lá para a violência simbólica. Então, eu vou tentar fazer uma ponte, ainda que seja uma ponte arriscada, fazer uma ponte entre esse autor, que é o Michel Foucault, e justamente o autor de sociologia, a quem nós atribuímos essa ideia de violência simbólica, que é o Pierre Bourdieu. Então, o Pierre Bourdieu tem vários escritos, vários livros que falam sobre essa violência simbólica, mas ele, então, o conceito que ele usa do poder simbólico, né? Eu admito que eu li faz muito tempo o livro dele, que se chama Economia das Trocas Simbólicas, mas eu lendo esse livro eu aprendi justamente que tipo de violência é essa, que eu tentei exprimir também falando do Foucault, que é essa violência que é muito sutil, que é uma violência que nós não percebemos, a não ser que nós sejamos alertados por alguém. Olha, talvez você tenha aí sofrido, se sentido mal, esteja abatido por causa de uma violência que não está assim explícita, ela não está aí nas coisas, ela está ali num outro nível, num outro grau, e seria essa a violência simbólica. Então, nós estamos falando do Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu é um autor de sociologia contemporâneo, ele é muito importante, ele tem influenciado muitos sociólogos, e ele tem conceitos, noções que são muito utilizadas em sociologia, como, por exemplo, a de hábitos e campo, né? Agora, para falar especificamente de violência simbólica, eu vou destacar o seguinte, então, ele tem uma concepção, mais ou menos, da sociedade que ele vê como um campo de forças da física mesmo, em que as pessoas atraem ou são repelidas umas pelas outras pelas forças que são estruturantes da sociedade. Que forças são essas? Uma muito importante é a força da economia, o poder econômico, e outra força muito importante também é a simbólica, e aí é que entra o tal do poder simbólico, da violência simbólica. Então, quando a gente fala de poder, a gente fala também de dominação, ou seja, está em jogo aí a supremacia, a disputa por um espaço, por um prestígio, por riquezas. Então, a riqueza, ela pode ser uma riqueza econômica, né? O poder econômico, então, esse poder é um poder muito relevante, porque ele reflete também outros poderes, o poder político, o poder de tomar decisões, o poder de agir num determinado contexto, num determinado campo social. E nós temos também esse poder simbólico que, de certo modo, ele reverte esse poder econômico. Então, por exemplo, o poder simbólico, e daí o Bourdieu tem uma expressão que é muito intrigante, muito sedutora, que é a absolutização do relativo, a legitimação do arbitrário. Ou seja, simbolicamente, as coisas, elas não têm, como que eu posso dizer, as coisas, elas não são absolutas. No nível simbólico, que daí eu me refiro à linguagem, às representações, aos símbolos que nós nos informamos e que nós nos relacionamos com as outras pessoas, esses símbolos todos, eles são arranjados na linguagem de uma forma relativamente arbitrária. ou seja, não são dados da natureza. Então, nós compreendemos as nossas relações sociais também por meio desses símbolos. E que símbolo é esse? Qualquer símbolo pode ser um símbolo de riqueza. Então, por exemplo, eu visto uma camiseta, essa camiseta é uma camiseta da Nike. E daí eu estou num grupo de pessoas que, eu falei uma marca, acho que eu não podia, mas é uma camiseta, assim, uma marca muito importante. E eu só me relaciono com pessoas que têm essa camiseta, se é que vocês me entendem o que eu estou falando. As pessoas que não obtiverem o poder econômico de vestir essa camiseta, de comprar uma determinada marca de tênis, elas estão automaticamente excluídas desse convívio. E nessa exclusão, elas têm outros ônus, elas têm outras perdas que são muito significativas. Elas deixam de partilhar um espaço que poderia ser público, que poderia ser de proveito para todos. Daí nós estamos falando de uma democracia. Não, e daí esses grupos, eles são constituídos com base em quê? Nesses poderes que são sutis. E o Bourdieu foi vítima disso também, porque ele era uma pessoa que vivia no campo, a família dele é uma família bem simples, lá do interior da França. E quando ele foi para a cidade, ele via que nos grupos sociais que ele frequentava, ele era excluído sistematicamente. Ele não conseguia participar dos mesmos eventos, das mesmas festas, enfim. Ele se sentia rejeitado, marginalizado na própria escola. E daí a educação passou a ser uma coisa muito importante para o Bourdieu. E nesse sentido, é o que nós vivemos em sociedade muito frequentemente. Nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui de escola, e nós vemos como que alguns grupos têm uma trajetória maior, de sucesso maior, bem sucedida financeiramente. Quando eu digo sucesso, eu estou pensando aqui na riqueza da pessoa. Então, algumas pessoas saem da escola e vão para algumas faculdades, e vão para determinadas profissões. Outras pessoas saem da escola e não vão para essas mesmas carreiras, e não têm o mesmo sucesso econômico, etc. E daí o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tudo isso acontece por meio de uma codificação. Quer dizer, existem códigos que, por você ignorar, por você não conhecê-los profundamente, as suas possibilidades de ação nesse campo social que eu me referi no começo são limitadas. E sendo limitadas, isso repercute na sua vida econômica, cultural e etc. Por favor, Jennifer. Esses aspectos que você traz, nós estamos discutindo o dia da consciência negra, a luta antirracista e a violência simbólica, nós podemos pegar como exemplo o próprio racismo. Então, quando uma pessoa negra não se sente representada em uma novela, em um filme, em uma propaganda, quando o número de pessoas negras exercendo determinadas profissões, como médicos, advogados, ou tendo salários formais, ou tendo acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, quando uma pessoa negra entra num determinado supermercado, shopping, e ela é perseguida pelo segurança, quando uma pessoa negra é a única revistada pela polícia, todos esses elementos, ou então, quando entra em um determinado ambiente e ela é a única pessoa negra, ou ela entra em um determinado ambiente e as únicas pessoas negras, além delas, são as pessoas que estão servindo a um determinado evento, também são exemplos de violências simbólicas que ferem, que é a própria definição de violência. E o próprio Bourdieu diz que a sociologia é um esporte de combate, é uma maneira de nos proteger, por isso que essas teorias nos ajudam a entender os diferentes tipos de violência. Sim, e daí, então, para a gente finalizar aqui a aula, então, vamos partir da definição de violência que eu falei algumas aulas atrás, uma violência, classicamente, pelos filósofos gregos, sendo definida como você não deixar um ser se desenvolver na sua natureza, ou seja, um ser tem as suas potencialidades, e esse ser não consegue realizar as suas potencialidades. Se esse ser for atingido artificialmente, então isso é uma violência, né? Nesse sentido todo que eu falei da violência simbólica, seria você tirar as oportunidades de uma pessoa se desenvolver espiritualmente, economicamente, ou de todas as formas possíveis, isso é uma violência e talvez seja uma das principais violências, né? Porque você tirar os direitos da pessoa, isso significa justamente você privar essa pessoa de ser aquilo que ela poderia ser. Então, é nesse sentido que nós falamos de violência e com isso espero ter explicado esse tema para vocês desse modo aí e vai continuar a semana que vem, se não me engano, com a Jennifer. Você quer se despedir, Jennifer? Não, gente, é isso. Muitíssimo obrigada pelo acompanhamento da aula. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Então, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.